Olá a todos do canal, sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade, quero agradecer ao YouTube, também a todos os meus inscritos, também não se esqueçam de ativar os sininho de notificações e deixar suas mensagens abaixo, tá bom? Então, Vanderlei e o hotel, será que o Vanderlei vai ficar com o hotel? Será que ele também vai querer uma parte da herança da Lucilene? O que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês acham que o Vanderlei tem o direito da parte da herança da Lucilene, se as irmãs vão correr atrás, não vai deixar ele querer a parte da herança, porque com certeza do jeito que o Vanderlei é mala, com certeza ele vai querer uma parte da herança da Lucilene, né? Vi vários boatos que o hotel na da Lucilene é alugado, né? Ela alugou para colocar o hotel, eu não sei se é verdade ou se é mentira, né? Muitos boatos estão falando por aí, mas eu creio que o hotel seja dela sim, né? O Vanderlei já estava até pensando de pegar o hotel, alugar e ficar para ele, né? Alugar e ficar o dinheiro para ele, ou então ele voltar com as funcionalidades do hotel, né? Começar a alugar quarto, hospedar pessoas no hotel. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários abaixo, se inscrevam no canal, sempre na simplicidade, na humildade que agradecer ao YouTube e também a todos os funcionários do YouTube e também sua opinião, o que é que vocês acham, tá bom? Valeu aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!